Acidente grave em Planaltina, carro capota e deixa cinco crianças feridas. O acidente chama atenção para o uso da cadeirinha infantil. Veja com Larissa Batista. Uma mulher de 25 anos dirigia o carro quando o acidente aconteceu em uma estrada de chão na DF-131, região de Planaltina. De acordo com o corpo de bombeiros, dentro do veículo estavam cinco crianças e um adolescente. No local, a polícia civil conseguiu identificar que a mulher não tinha autorização para dirigir. Já de acordo com o corpo de bombeiros, ela perdeu o controle do veículo, saiu da via e por isso o carro só parou dentro de uma vala, que inclusive tem três metros de profundidade. As vítimas se queixavam de muitas dores no corpo. E algumas crianças chegaram a ficar com fraturas, principalmente no braço e também ferimentos na região do corpo, do rosto e principalmente na coluna. Mas apesar desses ferimentos, não houve nenhuma gravidade. Por isso, todos foram encaminhados para o Hospital Regional de Planaltina. O acidente acende o alerta para o uso de cinto de segurança e, no caso de crianças no banco de carona, a obrigatoriedade do uso da cadeirinha de forma correta. Estudos relacionados, inclusive, a acidentes de trânsito já comprovam que o uso de cadeirinha e também de assento de elevação aumentam ali as chances da criança sair sem ferimentos ali muito graves. Ao meu lado, o tenente Coimbra, do corpo de bombeiros aqui do DF, Tenente, a cadeirinha precisa ser usada, a elevação também, de maneira correta. Não dá para deixar de utilizar no dia a dia com essas crianças e até ali quase adolescentes. É muito importante a gente ressaltar que o pai tem essa responsabilidade. As crianças, os nossos filhos, é o bem mais valioso que nós carregamos no nosso veículo. Então você tem que realmente ter esse zelo, esse cuidado. Então, assim, as crianças, bebê até um ano de idade, é bebê conforto que é utilizado. De um ano a quatro anos, você vai utilizar a cadeirinha. E de quatro anos até sete anos, o assento de elevação. De sete anos até os dez anos, a criança pode andar já em cima do banco com cinto de segurança. E acima de dez anos, ela pode andar no banco da frente, mas sempre lembrando do uso do cinto de segurança. A gente tem que prestar muita atenção também nas instruções, né? Onde colocar o cinto corretamente e também observar que se a criança estiver ali tentando sair, dá um jeitinho para ela ficar aqui dentro, né? Isso, é importante os pais insistirem, né? Porque no início as crianças vão ser resistentes a utilizar essa cadeirinha. Mas mesmo que a criança chore no início, você insista com ela, né? Tente em outras formas de distraí-la, porque é essencial que ela aprenda que entrou dentro de um veículo. É colocar o cinto de segurança e esse cinto que vai protegê-la. Sendo ela menor, aí tem que fazer o uso dos equipamentos de cadeirinha, do assento de elevação ou bebê conforto. E se ela for um pouco maior, né? Como a gente foi falado, apenas o cinto de segurança. Mas que é extremamente importante esse uso, né? E por isso nós devemos respeitar a quantidade de passageiros do veículo também. Porque se você carrega uma quantidade maior, alguém vai ter que ir sem o cinto de segurança de forma insegura. E essa pessoa vai causar um risco para todos os ocupantes do veículo em caso de um acidente. No mês passado, a influencer Bianca Andrade sofreu um grave acidente com o filho, de apenas dois anos. No carro também estavam o motorista e a babá da criança. A influenciadora deu detalhes do acidente, que aconteceu durante a madrugada em São Paulo. Ela acredita que o filho foi salvo porque estava seguro na cadeirinha. Foi um acidente muito forte, gente. Foi muito pesado. A gente estava na pista e uma carreta veio em cima da gente. Aí o nosso motorista saiu e bateu de frente com uma árvore. Deu perda total o carro, gente. O descumprimento das regras para transporte de crianças é uma infração gravíssima para o motorista e resulta na multa no valor de R$ 293,00, além da adição de sete pontos a CNH. Outra medida administrativa aplicada é a retenção do veículo. Esse acidente que aconteceu ali na região de Monjola, do Plano Altina, esse veículo tinha sete pessoas dentro, um adulto, um adolescente e cinco crianças. E esse veículo perdeu o controle e caiu em uma vala de aproximadamente 3 metros de altura. E capotou, caiu sobre o teto. Por sorte, as pessoas que estavam no veículo saíram com ferimentos leves. Mas possivelmente um acidente desse tem potencial para causar até morte das pessoas. Então, assim, a gente tem que realmente proteger o mínimo que nós temos é o cinto de segurança dentro do veículo.